Música 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 Estamos aqui no evento Hoje estou animada Hoje é muito bom, não sei se é o nome para o vídeo É... É uma medida de vergonha de filmar em público Falha aula Música Música Já cheguei aqui em São Paulo, já está de noite Agora estou indo jantar para conhecer Pessoalmente minha amiga Drelin Fofa, está frio aqui Mas enfim Eu estou com um casaquinho e acho que vou colocar um outro Porque lá fora deve estar mais frio A gente vai numa lanchonete Se encontrar, amanhã a gente vai se dar no Tiverr Juntos também, então eu vou filmar Partes do nosso encontro para vocês Oi gente, a gente já está aqui No restaurante Estou acreditando que a gente está juntos Música 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 A gente já conversou muito E ai vamos Porque amanhã tem muito desespero E vai ser tão satisfeira Ai gente, eu não quero Não quero a legada Gabi Gente, não quero Hashtag Gabi em São Paulo Por favor, todo mundo aqui Amanhã a gente vai se encontrar de novo E ai a gente conversa mais Tira fotos Vamos filmar bastante lá Acho que eu falo que sim Bom dia gente Já acordei, já lavei o cabelo, já fiz escova A maquiagem ainda não fiz São nove e pouquinha, nove e meia A feira começa meio dia Tenho que sair daqui dez e meia por ai Né, porque vai ter fila Essas coisas E eu to sem maquiagem ainda Por isso que ta essa coisa ali E eu to muito ansiosa Daqui a pouco eu mostro o look completinho Pra vocês Ta meio frio e meio sol Então eu não sei direito a roupa Mas eu vou com essa blusinha Um casaquinho, entendeu? Até porque a gente vai andar muito lá Então tem que ser uma roupa confortável E eu vou mostrando os preparativos Pra vocês Já fiz a maquiagem e agora eu to pronta já Com uma blusinha preta, um colarzinho, calça jeans, sapatilha E eu vou para a blusinha 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 Ai eu adorei Então tá gente, só um beijo Beijo Amém Inscreva-se Se inscreva. 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 eu ganhei ontem, e é bem prático, só colocar aqui e girar, e essa semana eu vou gravar o vídeo de produtos que eu recebi lá nos estandes da Beauty Fair, várias novidades em primeira mão, vou fazer uns posts também, de umas novidades específicas, e é muito legal, eu adorei, assim, a Beauty Fair na verdade são 4 dias, né, sábado, domingo, segunda e terça, só que não teria como eu ir nos outros porque eu tenho aula e não dá pra eu faltar, entendeu, já faltei no sábado, porque eu tenho aula sábado, pra ir na Beauty Fair no sábado, entendeu, não dá pra ver tudo porque tem muita coisa, mas deu pra ver alguns, né, a gente tem que priorizar algumas coisas, e foi legal porque deu pra tirar foto com blogueira, deu pra rever algumas amigas minhas, foi muito, muito, muito legal, encontrei várias leitoras também, e aí eu tirei com a Nina Secret, com a Camila Cabral, com a Flávia Kalina, todas muito, muito, muito fofas, ai, é tão diferente ver pessoalmente, sabe, mas é muito legal, e é legal que a Beauty Fair todo mundo vai, né, pelo menos muitos blogueiras vão, das mais famosas, das não tão famosas também, então dá pra gente encontrar todo mundo, é muito, muito, muito legal, espero que eu consiga ir ano que vem de novo, estou animada. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse vlog, não deu pra eu filmar muita coisa lá, porque é uma correria, como eu só ia sábado, eu quis aproveitar muito, sabe, fazer o máximo de coisas. E é isso, gente, se você gostou desse vídeo, desse vlog da Beauty Fair, clique no gostei aqui embaixo, e se inscreva no canal pra acompanhar sempre os próximos vídeos, muitas novidades virão por aí, tá bom? Um beijo, e até a próxima! E aí E aí Obrigado.